Voltamos com o destaque empresarial e agora vamos conferir o desfile Faces Kids da agência Faces Models. Venha, fala pra gente sobre o Faces Kids, esse desfile maravilhoso que a gente acabou de conferir. O Faces Kids já acontece há 11 anos, é um desfile voltado diretamente para o público infantil, ligado à moda, e é onde a gente faz o lançamento dos nossos modelos. Mas eu também estou sabendo que adultos, até idosos, podem participar. Como é essa participação? Sim, ela fez esses modos de ser uma agência comercial, nós trabalhamos com todas as idades dentro da área de propagandas e campanhas. Então, homens, mulheres, idosos, podem também fazer parte da nossa agência. E estamos sabendo aqui nos bastidores que vem uma novidade por aí, uma revista. Conta um pouquinho pra gente o que é isso. Sim, a revista é a revista Faces Fashion, vai ser lançada no próximo ano, tá? É uma revista também ligada ao público jovem, moda, novidades, todas as tendências aqui do nosso estado. Então, é uma revista que estava faltando e que a Faces Models vai estar lançando no próximo ano, em 2014. Daniela, o que você achou desse desfile da Faces Models e da participação da sua loja no desfile? Olha, eu gostei muito, achei que as meninas estavam muito bonitas, elas se destacaram bem, a coleção nossa está muito linda, está sim, valorizando a mulher brasileira. E eu achei assim, que a Faces Models com a Glória, ela está sempre se destacando e valorizando você, mulher brasileira. Nós somos Faces Models! Viemos até a loja infantil Carinha Kids, que participou do desfile da Faces Models, quem vai falar com a gente é a proprietária da loja, Patrícia. Patrícia, o que você achou da participação da loja e do evento da Faces Models? Ficamos muito satisfeitos por esse convite tão maravilhoso, ficamos assim, lisonjeado mesmo. Fizemos até o lançamento da nossa coleção encantada, né? Conversamos com a Penha da Faces Models e pedimos para fazer o lançamento justamente nesse desfile. E foi muito aproveitoso, foi excelente! Nós somos Faces Models! Vai brilhar com a gente! Música Fernando, conta para a gente da sua trajetória junto à agência, dos seus trabalhos e como começou essa sua carreira. Na realidade, eu vim trazer meu filho para seguir a carreira de modelo. Eu sempre quis, mas achei a idade bem avançada, só que até então eu gostei, sempre quis estar na passarela. Eu fiz a Faces Models, fez o convite, por que você não seja um modelo? Aí eu encarei a realidade e estou aqui até hoje. John, qual a importância da fotografia para uma agência de modelos? Então, a importância da fotografia para uma agência de modelos é justamente o material que vai divulgar o modelo. Então, todos os modelos que entram em uma agência hoje, eles precisam fazer a foto para estar divulgando a sua imagem. Então, a agência usa a fotografia como o único meio de divulgação do modelo, né? Então, sem um book comercial ou sem um book fashion, a modelo ou modelo não conseguiria estar fazendo um trabalho. O book comercial da Faces é justamente esse diferencial. A gente não precisa ter aquela coisa toda que a gente é acostumado a ver na televisão e acaba se tornando o negócio mais acessível para todo mundo, que toda pessoa tem condições de ser um modelo comercial. Tchau! 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 Tchau!